Olá, aqui é o Rubem do English Connection, eu sou um dos professores aqui da escola e hoje eu vou conversar com o Sr. Ronaldo Menezes, ele vai contar um pouco da experiência dele e eu vou fazer para ele algumas perguntas sobre a experiência que ele teve aqui na escola e como inglês. Quando o Sr. chegou aqui no Connection, o Sr. conhecia ou fazia, conhecia, sabia algo, alguma coisa de inglês? Na verdade, eu estava completamente zerado, eu havia memorizado, acredito que umas 500 palavras, mas como diz a regra, memorizar palavras soltas não adianta nada, então eu posso garantir que cheguei completamente zerado. E outra pergunta, depois de quanto tempo o Sr. percebeu que já estava falando inglês, que já se considerava um falante da língua? Quanto tempo, mais ou menos? Acredito que observei já a partir de seis meses que comecei a estudar, então comecei a perceber que estou entendendo, as minhas histórias, estou entendendo perfeitamente. E aí a pedida que fui vendo nativos falando e assistindo o filme, pude perceber uma imensa alegria brotar dentro de mim, foi, estou entendendo, estou entendendo, que maravilha. Isso foi me dando ainda mais alegria, mais entusiasmo. Legal. O Sr. passou por alguma situação em que o Sr. precisou usar o inglês? A situação que eu passei foi terrível. Eu era motorista particular e uma das vezes entrei no hotel Hilton, um dos melhores hotéis aqui em Belém, então me deparei logo com um nativo que fez uma pergunta e eu fiquei completamente embaraçado. Mas isso foi antes de o Sr. falar inglês, né? Foi muito bem antes, muito antes de falar inglês. Mas depois que o Sr. percebeu que estava falando inglês, o Sr. passou por alguma experiência, que precisou usar o inglês? A experiência que eu passei foi indo ao Ava, com minhas filhas, então tive experiência já com nativos lá, então fiquei bem feliz de poder conversar em inglês com nativos lá, entender perfeitamente, poder me comunicar, isso me deixou muito, muito feliz mesmo. Interessante que ele falou nas filhas dele e elas também fizeram inglês aqui com a gente, estudaram com a gente e elas também vão contar, vão ter a oportunidade de contar também a história delas mais pra frente. Mas, Sr. Ronaldo, que dica o Sr. daria para aqueles que estão assistindo a essa entrevista aqui, que dica o Sr. daria para essas pessoas que querem aprender a falar inglês fluente, mas ainda estão fazendo as coisas erradas, ainda estão fazendo coisas que não têm nada a ver com fluência. Então, que dica o Sr. daria para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Então, posso garantir que se a pessoa quer, se você quer, realmente quer, de verdade, aprender a falar inglês, vai aí três dicas que eu posso considerar que são extremamente importantes, são indispensáveis. A primeira dica é, é bem provável que uma grande maioria de pessoas estejam nos cursos tradicionais, então, estão na contramão do aprendizado. A primeira dica é, sai correndo daí, você não vai a lugar nenhum aí, abandona isso, sai correndo. A segunda dica é, diz respeito a, é bem provável que já comprou vários livros de inglês, pegue todos esses livros e toque fogo. Livros de inglês é como uma lagoa de água parada, você certamente não nadaria em uma lagoa de água parada. Então, queime esses livros, não te leva a lugar nenhum. E também ninguém fala em que você está no livro. E a terceira dica é, agora você tem a opção, venha para o Connection, como eu. Ok, então, obrigado, Sr. Ronaldo. Bom, se você quiser conhecer mais sobre a nossa escola, sobre o Connection, você pode clicar no link aí, né, e até o nosso blog, leia um pouco mais sobre a nossa história, leia um pouco mais sobre o nosso método, né, e lá você vai saber como chegar até aqui, né, e como ter esse mesmo sucesso que o Sr. Ronaldo teve. Então, até a próxima.